Hoje é quinta-feira, bancas à direita e bancas à nossa esquerda também. E a rua, ó, você vê a cor do asfalto. Isso quer dizer o quê? Menos compradores. Isso, uma quinta-feira dessa. Aí, ó, esse é o marão, carregador. Aí. É isso aí, galera. Brás é assim, ó, você tem que ter amizade, tem que ter parceria, tem que ter comprometimento com o cidadão. Aí você viva o dia intenso, sem estresse, na paz, na tranquilidade. Esse é o Brás, essa é a rua Rodrigo dos Santos e esta é uma quinta-feira, dia 29 deste junho. Junho esse que estamos chegando no final, hein? Estamos chegando no final e estamos chegando na Rúlio. Estamos chegando agora na esquina com a rua Rodrigo dos Santos, aliás, com a esquina com a rua João Teodoro e essa é a rua Rodrigo dos Santos.